A gente vai usar agora pituar, azul turquesa e já vamos para a hortência. Preenche ela, gente, e no final dela, no final do cacho de hortência, você vai essumando. Perceba que eu vou essumando as bordas, ó. Tá vendo? Preenchi e tô essumando. O que combina com o azul turquesa é o azul marinho, é a sombra do azul marinho. A sombra do azul turquesa é o azul marinho. Aí eu preencho essa parte de baixo, essumando também, e já venho agora fazer as pétalas com o pincel número 12 e a cor branco. Olha lá, pontinha do pincel e você vai logo nas bordas, gente, fazendo as bordas três pétalas. Faço três e aí eu volto fazendo mais três em cima daquela outra, ó. Tá vendo? Três, começa em cima da outra. Mais três pétalas. E assim sucessivamente. Gente, ó, eu vou fazendo as bordas, três pétalasinhas, e aí...